Olá, eu sou a Gabi Paina, da Namu. Você sabia que mais de 50 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental no Brasil? Pois é, segundo dados da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, entre os problemas de saúde mental mais comuns no país destacam-se a ansiedade, o estresse crônico, os transtornos de humor, burnout e a depressão. Quer manter a sua saúde mental em dia, mas não sabe por onde começar? Então te convido a assistir esse vídeo até o final. E caso queira se manter bem informado sobre saúde, bem-estar, práticas de autocuidado e sustentabilidade, se inscreva no canal da Namu e clique no sininho para ativar as notificações e receber um aviso a cada vez que postarmos um vídeo novo. Quais são as causas dos transtornos mentais? De acordo com o especialista, a maioria dos transtornos são causados por estresse e pressão no trabalho, enquanto outros, por causa de questões familiares e pessoais. A hereditariedade, na verdade, tem pouca participação nesses números tão expressivos e preocupantes. Em muitos casos, inclusive, é possível transformar esse quadro com mudanças de hábitos de vida e com algumas dicas simples. A primeira dica para manter a saúde mental em dia é ter uma alimentação equilibrada. Ao contrário do que você possa imaginar, ter uma rotina alimentar saudável não serve apenas para emagrecer. Quando você oferece ao organismo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento, também está cuidando da sua saúde mental. Como isso é possível? Alguns alimentos são ricos em nutrientes que podem beneficiar o sistema nervoso, afastar o cansaço e estimular a produção de um neurotransmissor no organismo mais conhecido como hormônio do bem-estar. Leguminosas, vegetais verdes, leite, ovos, banana e várias espécies de peixes são alimentos naturais fontes de ferro, vitamina D, triptofano, ômega 3 e várias outras substâncias. Quando inseridos em um cardápio semanal, eles combatem o cansaço, aliviam sintomas de ansiedade, estresse e depressão, regulam o metabolismo, melhoram o humor e preservam as funções cerebrais, evitando doenças como Alzheimer e Parkinson. Outra dica que você precisa considerar para manter a sua saúde mental é praticar atividades físicas regularmente. Os exercícios físicos beneficiam as funções cerebrais, reduzindo inflamações, induzindo o crescimento de neurônios e liberando endorfina, neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade, bem-estar e disposição física. E o mais legal das atividades físicas é que várias modalidades proporcionam esses benefícios. Você pode fazer do yoga, do pilates, grandes aliados, mas também pode fazer caminhada, musculação, ciclismo, natação, vários outros exercícios. Basta escolher aquele que mais combina com a sua personalidade e estilo de vida. A nossa terceira dica para equilibrar as emoções e viver com mais serenidade é dormir bem. Ter boas noites de sono também é muito importante para a saúde mental. Afinal, quem dorme pouco geralmente acorda irritado, sem disposição física e sem concentração para nada. Mas por que isso acontece? Já parou para perguntar? Porque é durante o sono que o nosso organismo recarrega as baterias e se prepara para os desafios do dia seguinte. Uma noite bem dormida ajuda a fortalecer o sistema imunológico, regula a pressão arterial e equilibra o metabolismo. Além disso, melhora o foco, a concentração e a memória. Já uma noite de sono mal dormida pode afetar a produção de neurotransmissores no cérebro, aumentando os níveis de estresse e ansiedade. Adotar práticas de relaxamento mental como a meditação também é um ótimo conselho para todos aqueles que estão em busca de ter mais equilíbrio emocional. Se esse é seu caso, saiba que a técnica tem como principais pilares o controle da respiração e a concentração. Seu objetivo principal é esvaziar a mente dos pensamentos ansiosos, estressantes e depressivos. Com isso, você aprende a controlar suas próprias emoções, descobrindo o que te faz bem e o que te faz mal. Com o autoconhecimento adquirido, você consegue enfrentar os desafios do dia a dia com mais calma e sabedoria. E é claro, acaba reduzindo o estresse, a ansiedade e a depressão. Quer mais dicas para manter a sua saúde mental em dia? Que tal fazer atividades que causem prazer e que te deixem feliz? Pode ser ler um livro, ir ao cinema, viajar, sair com os amigos, não importa. Investir em atividades que você gosta de fazer ajudam a relaxar e também é uma ótima estratégia para cuidar da saúde mental. E você pode aproveitar a dica para desenvolver novas habilidades, como dançar, cantar, pintar, até mesmo praticar algum esporte. Outra forma efetiva de manter a saúde mental em dia é contar com o apoio de profissionais especializados como psicólogos. Por meio de conhecimentos e técnicas específicas, eles ajudam milhares de pessoas a lidarem com suas emoções em vários aspectos de suas vidas, como profissional, pessoal, sentimental e familiar. Para finalizar as nossas dicas, não poderíamos deixar de citar uma que é bem efetiva. Você pode contar com o auxílio da tecnologia e baixar em seu celular uma solução integrada de bem-estar e saúde. Com o Super App Namu, você tem acesso a vários conteúdos e atividades integradas para você cuidar do corpo, da mente e da rotina alimentar em conjunto, com apenas alguns cliques na tela do seu celular. São mais de 240 aulas de atividades físicas, como yoga, pilates, fitness e mais de 980 receitas de dietas saudáveis, mais de 150 meditações guiadas para você praticar quando e onde quiser. Além dessas vantagens, é importante dizer que o aplicativo Namu também conta com serviço de teleatendimento. Nessa modalidade, psicólogos, nutricionistas, personal trainers e vários outros profissionais oferecem atendimento online ao vivo, para você tirar dúvidas, receber orientações personalizadas e individualizadas sobre saúde e bem-estar. Assim, sempre que você se sentir desmotivado, triste ou estressado, poderá encontrar a ajuda necessária para ter mais qualidade de vida. Baixe o Super App Namu no Google Play ou na App Store e experimente uma verdadeira transformação na sua vida. Nos vemos lá! Abraços e até breve!